Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam assim na maior paz. Eu desejo para vocês muita saúde, alegria e felicidade, porque o resto aí vocês correm atrás com tranquilidade, tendo essas duas coisas. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia. É uma aula de geografia. A nossa aula do sétimo ano hoje é a nossa aula 10, pois é, já estamos na aula 10, gente. Que bom, né? Então, né, vamos lá. Deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Uso um óculos vinho, tô trajando um jaleco branco com a blusa laranja, né, por dentro. Atrás de mim, né, tem um painel com a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e também da Secretaria da Educação do município. Além de uma frase escrita caminhos, né, da educação. E hoje, mais uma vez, né, a nossa linda, doce e maravilhosa companhia de Cristiane, né, que é a nossa intérprete, que vai, né, nos auxiliar na aula de hoje. Então, a todos vocês, né, um beijo no coração, sejam muito bem-vindos e vamos pensar agora, né, no tema da aula de hoje. O que será, né, que nós vamos trabalhar, né, na aula de hoje. Já trabalhamos vários conceitos, estamos até, né, em volta nessa aula, já é a nossa segunda aula falando, né, sobre os aspectos populacionais. E hoje nós vamos dar continuidade a ele, né, falando sobre o crescimento, né, populacional brasileiro. E aí, de cara, tem essa imagem aí, que é uma imagem de várias pessoas, né, do mundo. E pra você perceber como essas várias pessoas do mundo, elas, né, de vários brasileiros, né, que poderiam ser de diversos cantos do mundo. Aí nós temos brasileiros com os olhinhos puxadinhos, mais, né, voltado para o povo oriental. Nós temos brasileiros com a pele, né, mais negra, voltado lá para o espaço africano. Temos brasileiros, né, com características de muçulmanos, com características, né, de povos de todos os cantos do mundo, né, japonês, chinês, holandês, né. Por quê? Porque nós somos frutos de uma miscigenação. Nós misturamos, né, todos esses povos no nosso processo de formação. E aí, se a gente, né, não abrir a boca e começar a falar, né, o nosso português, a pessoa vai achar que você realmente é um estrangeiro. E, na realidade, você é fruto dessa miscigenação que a gente tem aqui. Então, a gente tem ora carinha de índio, ora carinha, né, do povo europeu, ora carinha do povo africano. E essas carinhas todas misturadas, nós também temos. Então, é essa, né, a ideia. Então, nós já falamos sobre esse processo de miscigenação em outra aula. E hoje nós vamos falar, né, desse processo de crescimento. Como é que começou, né, esse crescimento populacional, né? Como é que a gente chegou aos números que a gente tem hoje? Quais são as características de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, a mortalidade infantil, essa densidade demográfica? Então, são assuntos, né, que nós vamos trabalhar hoje. E eu espero que você curta bastante e, a partir de agora, você comece a observar alguns aspectos que interferem no crescimento ou não da população. Tivemos um evento, né, bem grande, ainda estamos vivendo esse evento bem grande, que é esse período da pandemia, onde muitas pessoas morreram. Muitas pessoas também nasceram, né? E também, infelizmente, muitas mais pessoas morreram. A gente acha que na história brasileira nunca teve um momento com tanto número de óbitos como nós estamos vivendo agora, né? Fora todos os outros óbitos que já tem aí, né, referente aos acidentes, referente às doenças, outras doenças que não é a COVID e assim sucessivamente. Então, esse crescimento populacional, com certeza, os próximos censos, né, que são essa contagem da população, a gente já vai ter uma variaçãozinha. Então, pronto. Aqui tem uma setinha, né? Vocês estão percebendo que começa bem ralinho e, à medida que o tempo vai passando, né, que ela vai aumentando de tamanho, também vai aumentando a quantidade de pessoas. Essa imagem, ela chama atenção para dois aspectos. Primeiro, a concentração populacional, né, e também, além da concentração populacional, que a gente tem uma área de maior densidade, né, que tem mais gente, e nós temos áreas de alguns vazios demográficos, que a população, ela fica mais espalhada no espaço. Essa é a primeira informação, né, de vazios e de densidade demográfica. E a outra informação, também, é que a gente vai observando que, ao longo do tempo que vai passando, né, essa filinha aqui da setinha, vai aumentando a quantidade da população, que é exatamente o assunto que nós vamos falar hoje. Então, nós começamos uma pequena quantidade de pessoas e, agora, nós temos, né, uma grande quantidade de pessoas vivendo aí nesse espaço. Bom, e aí, o que que fez com que essa população, ela, né, aumentasse? É claro que a gente, durante muito tempo, se as famílias tinham muitos filhos, e aí ficava exatamente, né, preocupados com se ia sobreviver ou não. E aí paria-se muitos filhos, as famílias eram de 10, de 11 filhos, mas boa parte desses filhos, por conta das condições de vida, não chegavam, né, até a idade adulta, nem a idade idosa. Elas morriam antes disso e aí a população ali da família, né, o número de habitantes da família ficava reduzido. Só que aí houve umas melhorias nas condições de vida e não tinha mais necessidade de se ter tantos filhos. A partir, também, do advento, né, de ter que botar na escola, de ter que pagar pela saúde, pagar pela moradia, a alimentação ficando um pouco mais cara, também isso ajudou a diminuir um pouco essa quantidade de filhos por família. Mas, ainda assim, durante muito tempo, a nossa população continuou crescendo, né? Então, vamos lá. Vamos analisar isso, né, de 1872, ou seja, já, né, é a segunda metade, né, do século XIX. A gente vem aqui observando, olha, olha para essa seta, gente, ó, tá vendo? A gente tinha aqui 9 milhões de habitantes, e foi subindo, 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 até em 2000, né, 2010, por aí, a gente já tinha já 185 milhões de habitantes. E aí, o que a gente vai, né, perceber nessa história toda? E olha que isso são dados de 2000, como está variando aqui, né, de 10 em 10, aqui, né, dados de 2010. A gente, 185 milhões de habitantes, olha, gente, olha como a gente fez uma rampa de subida, né? Eu acho legal também essa imagenzinha aqui, que mostra também, mais uma vez, né, diversos tipos de pessoas, porque a nossa população, o gostoso dela é exatamente essa mistura, né, que a gente tem, né, que trouxe para a gente também, para a nossa cultura, que a gente incorporou uma série de coisas. Então, a evolução da nossa população, ela foi crescendo, porque durante muito tempo a gente ainda continuou com aquela mentalidade que precisava ter muitos filhos, porque eles não chegariam à idade adulta. E aí, quando veio se perceber disso, e que começou a ter essas políticas de natalidade, né, de controle da natalidade, já estava já uma grande quantidade de população. e, infelizmente, a partir daí foi que começou a se pensar. Um outro fator também que ajudou a barrar um pouco foi a entrada da mulher no mercado de trabalho, porque até então as famílias eram estruturadas, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa tomando conta dos filhos. A partir do momento que a vida foi ficando mais difícil, também que a mulher passou a ter a sua independência, né, financeira, e também ela começou a controlar mais o seu próprio corpo, porque antes era muito o que o marido queria. E aí, depois, com o progresso feminino, né, todo esse avanço feminino, ou feminista, fez com que as mulheres, elas passassem a ter direitos sobre o seu próprio corpo, e aí começaram os anticoncepcionais, começaram também a planejar mais suas famílias, perceberam que mais filhos atrapalhavam ela no mercado de trabalho, e aí todas essas questões aí foi ajudando a barrar um pouco o crescimento populacional, né, e isso ajudou muito o que a gente tivesse, né, um controle maior na natalidade. Mas a Pró está falando o tempo todo desse negócio de natalidade, natalidade, natalidade. O que é natalidade, né, e natalidade é o número de pessoas que nasceram. E a taxa é esse cálculo que a gente faz, né. Então, o que eu estou dizendo? A gente vai dar um percentual, né, uma percentagem, uma milagem, né, que a gente chama. Percentagem baseada na ideia de 100, né, e milagem baseada na ideia de mil. Então, na realidade, as taxas, tanto de natalidade quanto mortalidade, mortalidade infantil, crescimento vegetativo, a gente sempre faz por milagem. Então, o que acontece? Como é que eu acho essa taxa? Eu pego o número de todos os nascidos, né, todos os nascimentos que tiveram, naquele local e naquele ano. O local pode ser um bairro, pode ser uma instituição qualquer, pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser um continente, pode ser o mundo todo, não importa. É o local. E é o que você está estudando ali. Todo mundo que nasceu naquele ano, eu boto aqui, eu multiplico por mil, porque a gente está falando, né, de questão de taxas, e divido pelo número total de habitantes. O resultado que eu vou achar dessa conta, dessa multiplicação, do número de nascidos por mil, e o número de habitantes, daí dividido pelo número de habitantes, eu chamo ele de taxa de natalidade. Então, eu vou dar aqui um valor em mil, permilagem. Se fosse por cem, seria percentagem, né, como eu já falei anteriormente. E aí, o que acontece? A gente vai chegar a alguns dados semelhantes a esses. Em 2009, quando eu botei o número de nascidos, multipliquei por mil, e dividi, né, pelo número total de habitantes, eu tive esse resultadozinho aqui. 28,6, né, no caso da população em mil, né, de habitantes, ou seja, de pessoas que nasceram. Percebam que em 2009, né, foi esse dado, 2010, já houve uma diferençazinha, bora dizer assim, né, houve essa alteração, aumentou 0,3. Aí aqui, ó, em 2011, já deu um aumentado um pouquinho, a gente ainda continuou crescendo. Não estava crescendo muito, assim, exorbitante, mas ainda assim continuou crescendo. E segundo pesquisas do IBGE, né, a taxa bruta, né, de natalidade, ou seja, de nascidos no Brasil por mil habitantes, a permilagem que eu falei, era de 20,86 no ano 2000. Então, percebam que a gente, ó, caiu bastante, né, a gente subiu, agora a gente está ali, é, não, é, bora dizer assim, num processo descendente, dessa escadinha, né, a gente estava subindo a escada, agora a gente está descendo. Então, o que que acontece? Em 2000, eu já tinha esse dado aqui. Em 2015, já tinha baixado para 14. E isso é fruto do que eu falei para vocês. As mulheres, né, em idade fértil, ou seja, no perigo, né, entre seus filhos, elas começaram a pensar no quanto estava o custo de vida para ter um filho. Quem tem um filho hoje sabe o gasto com leite, o gasto com fralda, o gasto com saúde, o gasto com escolinha, o gasto com as roupas, com calçado, o gasto com alguém para tomar conta, porque não pode, né, gente, deixar o bebezinho sozinho para poder ir trabalhar. Então, todos esses gastos aí colocados estão fazendo com que as mulheres, elas pensem e até mesmo adiem, né, essa maternidade, ou desistam até de ter essa maternidade. E aí, a gente está percebendo que está tendo essa queda aí, como os próprios dados já estão mostrando para vocês. Então, a gente precisa ter, né, uma avaliação melhor disso aí. Vamos lá. Aí, a gente tem aqui, né, a taxa de mortalidade geral, né? Essa taxa de mortalidade, ela é contada do mesmo jeito da taxa de natalidade, só que a diferença aí. Na taxa de natalidade, eu conto às pessoas que nasceram. Na taxa de mortalidade, infelizmente, eu conto às pessoas que morreram. Eu vou contar o número de óbitos. Então, eu pego o número de óbitos daquele determinado lugar, naquele determinado ano, não são todos os anos e não é qualquer lugar. Se você está fazendo estudo de um determinado lugar, os dados têm que ser daquele lugar. Vou multiplicar por mil para fazer a permilagem, né? E o número total de pessoas. Esse dado que eu vou achar aqui, dessa continha aqui, que eu preciso pegar mês a mês, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, margem, até dezembro, eu tenho que pegar o número de pessoas que morreram, né? Aí eu vou multiplicar por mil e dividir pelo número total de habitantes. Vou achar uma percentagem, ou uma permilagem, no caso aqui da gente, a permilagem. Então, eu vou ter o número, a taxa dos que morreram, né? Não significa o número total, é uma taxa, né? Aqui, esse gráfico, né? Ele faz a junção já dessas duas taxas que nós estudamos, né? A taxa de nascimentos e a taxa de óbitos, ou seja, que é o número de pessoas que morreram. Ele chama atenção para esse primeiro trimestre, né? De janeiro, fevereiro e março, que é exatamente de 2015 a 2021. Então, sempre foi estudado de cada ano desse aí, foram estudados esses três primeiros, esses três primeiros meses. O que que eu observo, né? É assim, agora que eu já sei qual é o assunto, vamos entender o que é que está aqui nesse, nessas colunas, né? Eu percebo que são duas cores, então, toda vez quando eu estiver falando da cor azul, eu estou falando do número de pessoas que nasceram. E toda vez quando eu apontar para os dados vermelhos, eu estou fazendo uma observação para a questão do número de pessoas que morreram. Olha a diferença, a gente tem até 2019, nós vamos observando que o número de pessoas que nasceram sempre foi muito superior ao número de pessoas que morreram. Então, nasce mais gente no Brasil do que pessoas que morrem. E a gente, né, 2015, a gente percebeu aqui, né, que houve uma redução muito grande. Isso significa, gente, que houve um avanço na qualidade de vida. Porque se nasce muita gente e morre pouca gente, significa que as condições sanitárias, que acesso à vacina, acesso à alimentação, melhores condições de trabalho, né, acesso ao lazer, isso aí deu uma melhorada no nosso país. Pode não ser a melhorada, mas em compensação, houve uma melhora e aí essa melhora, ela acaba refletindo que diminui a quantidade de pessoas que estavam morrendo. Então, a gente percebe que houve mortes, teve um aumento, mas não foi um aumento tão expressivo assim, né. Mas esse quadro, quando chegamos em 2019, esse quadro começou a mudar. Eu percebo que eu ainda continuei aumentando o número de óbitos em 2021, mais ainda. E não quando eu pego os dados de 2020 a 2021, eu percebo que houve uma queda no número de nascimentos e mais expressiva ainda, né, em 2021, mas em compensação, houve um aumento também expressivo do número de mortes. E isso, gente, está explicado com esse aumento que a gente está vivendo agora da pandemia, né. A gente percebe que já são mais de, né, 500 mil mortos, é muita gente, gente, morrendo. E isso, uma única doença que no caso é a COVID-19. Mas nós ainda continuamos tendo os acidentes, né, com morte fatal, né, os acidentes de trânsito com, no caso, né, de mortes. Tivemos também ainda, continuamos tendo, as mortes causadas pelos mais diversos tipos de doenças, né, como câncer, ABC, né, diabetes. Tivemos também as doenças de causa natural, ou, desculpa, as causas naturais, que são aquelas pessoas que morrem, né, sem ter nenhum tipo, assim, de doença, né, de comorbidade, antes ali falando. E tem também toda, sei lá, os casos súbitos, né, de mortes súbitas, aí, referente a... a diversas situações, né, do dia a dia, os suicídios, ainda a violência, uma série de coisas aí interferem nesse aumento da mortalidade. Mas é claro que o que puxou mesmo essa taxa para cima foram as mortes provocadas pela COVID-19 que vocês estão acompanhando nos noticiários. É a parte mais triste mesmo que se fala com relação à COVID-19, disso, não só no Brasil, no mundo como um todo, mas o Brasil está, né, dos topos, assim, um dos que estão no topo da quantidade de pessoas que morreram. E alguns estudiosos acreditam que a gente, né, em 2022, tenha isso aqui, ó, alterado. Eu vou ter o número de pessoas que nasceram menor do que o número de pessoas que morreram. Por pouco a gente, né, não chegou nesse caso aí. A gente já está... Isso aqui é o primeiro trimestre. A gente já está, já, com quase, né, 600 mil mortos. Esse número já está chegando aqui, ó. Né, no momento que a gente está agora. Porque aqui o estudo dessa tabela é só até março, mas a gente acompanha o noticiário e a gente sabe que já tem 580 e tantos, né, e mil mortos. Então, isso significa que a gente vai chegar rapidinho e passar isso ainda este ano. Os especialistas estavam jogando esses dados, né, para 2022, mas tudo indica que a gente vai atingir esse patamar ainda em 2021. É claro que a gente precisa ter todo um cuidado agora e pensar mesmo, né, nessas pessoas que perderam seus entes queridos e lembrar também que pode, infelizmente, né, Deus livre da maior acontecer também na nossa família. Então, é importante manter distanciamento, manter a higiene, né, das vans, principalmente, o uso de máscara, se vacinar, né, que a gente ainda tem essa questão que as pessoas vão para a primeira dose, já é difícil para tomar a primeira dose, ainda esquece de tomar a segunda dose. E no caso de algumas pessoas que têm a necessidade de tomar essa dose de reforço, que vá tomar também, porque a gente precisa barrar, né, esses números aí que são muito tristes, principalmente para as famílias que perderam, né, seus entes queridos. Bom, aí vamos, né, analisar isso. 2020 foi um ano com maior aumento de mortalidade no Brasil, mostram cartórios. Olha a quantidade, gente, de mortos total, né? Então, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas morreram. Quando junta todos os tipos de morte, causa natural, violência, covid, uma série de coisas lá, a gente vai observando, né, que tem esses dados. Muita gente morreu, gente, em 2020. Muita gente mesmo. A gente ficou muito voltado para esses dados da pandemia e esqueceu o restante, né, das outras coisas. O trânsito que mata muita gente, o tráfico de drogas que mata muita gente, as doenças, né, essas comorbidades demais aí. Então, a gente precisa dar uma barrada um pouco aí para a gente ter uma situação melhorzinha, né, no nosso país. Só foi só para chamar atenção ali daquele dado. Então, o que é esse crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e a mortalidade. Ou seja, quando eu pego lá aqueles dados que vocês viram lá naquele gráfico, né, do número de pessoas que nasceram com o número de pessoas que morreram, multiplico por mil e divido lá, né, pelo número total de habitantes, eu tenho o crescimento vegetativo. Ou seja, é o que sobrou, do que nasceu, do que morreu, quanto é que ficou o povo, é o crescimento vegetativo. Então, é a diferença entre a natalidade e a mortalidade, geralmente, ela é expressa pela taxa de crescimento natural, calculada, subtraindo a taxa de natalidade, pela taxa de mortalidade. Então, na realidade, é o que sobrou. Depois de todo mundo lá que nasceu, o que sobrou, é multiplicado lá, né, aqui nesse caso, é porcentagem, não é permilagem, né, aqui não tem a outra bolinha aqui do lado, que se tivesse, né, uma bolinha dessa aqui seria por mil, aqui é porcentagem, tá, gente? Então, o dado foi 100. Então, de 1940 a 2000, você vai percebendo que a gente teve lá na década de 70, a gente teve um boom do crescimento, né, do número de habitantes. Mas, à medida que foi passando, houve essa diminuição, como a Pró já falou várias vezes para vocês aqui, mulher entrou no mercado de trabalho, passou a ter mais direitos, ficou, o custo de vida ficou mais caro, então não dava mais para se ter essa quantidade enorme de filhos, né, porque agora as condições sanitárias de água potável, de vacina, de acesso a médico, melhorou e as pessoas passaram a viver mais, né? Então, o que a gente vai observar aqui? O cálculo da taxa de mortalidade infantil ela é um pouquinho diferente, porque ela só leva em consideração a população até o primeiro ano de vida. Um ano e um dia não entra mais nessa taxa aí. Então, a taxa de mortalidade infantil é somente até aquelas crianças, né, que morrem antes de completar, ou vão completando, né, até o seu primeiro ano de vida, aqui agora é permilagem, né, porque é por mil, e multiplica por mil, divide pelo número de nascimentos, e aí a gente tem a taxa de mortalidade infantil, então, o número de crianças que morreram até o seu primeiro ano de vida. O que que a gente, né, vai observar aqui? Eu tenho os dados, continuo lá, né, de 1940 até 2017, o número representa a quantidade de crianças a cada mil que nasceram vivas, mas morreram antes de completar esse primeiro ano de vida lá, né, então, em 1940, isso era muito, principalmente aquele mal súbito, né, daquele mal de sete dias que o pessoal colocava, e em 1950 ainda continuou muito, se bem, para falar a verdade, até 2017, ainda considero muito para todo esse avanço tecnológico que a gente tem, né, então, como eu vim também falando, as mães começaram a ter aquele acompanhamento médico, né, fazendo o pré-natal, tendo acesso também a médicos específicos mesmo para as crianças, que antes, né, às vezes ia muito no médico de adulto, mas agora já tem os pediatras, tem alguns pediatras até específicos, né, com especialidades, que antes tinha que levar no médico de adulto para poder ser cuidado, então, já tem já o pediatra referente a isso, então, houve uma melhoria bastante disso aqui. O próprio pré-natal também já identifica uma série de doencinhas que a criança possa ter e já trata antes, o acesso a vitaminas, que antes as crianças já nasciam carentes, e aí elas acabavam morrendo, e também a campanha de aleitamento materno, que fez com que, né, a gente tivesse perdas, é que essas perdas, elas fossem diminuindo ao longo do tempo, então, de 1940, nós pulamos de 146,6, né, a cada mil habitantes, para o momento agora, né, de 2017, nós não temos dados, né, atuais assim, de 12,8, eu ainda acho um número grande, mas, em compensação, nós evoluímos muito nesse quesito aí, e muitas crianças hoje, elas sobrevivem, e sobrevivem até a idade já bastante, bora dizer assim, até os idosos, né, que a gente tem hoje, então, as crianças chegam à idade até idosa. Bom, nós temos a taxa de mortalidade na infância, aqui só para vocês observarem esses dados, né, que aqui agora já é diferente, né, é a partir desse primeiro ano, né, então, vocês vão perceber aqui, entre os nascidos vivos e que passaram desse primeiro ano, também é alto, ó, gente, mas, ao longo do tempo, veio diminuindo, é até maior até do que a mortalidade infantil, então, a gente, né, que é aquela até o primeiro ano, aqui no período da infância, a gente tem muitas mortes ainda, e na adolescência também, principalmente, porque muitas agora também estão se envolvendo com algumas questões que não deveriam, mas que, infelizmente, se envolvem, e que algumas delas ainda são as primeiras, né, a morrerem, infelizmente, nesse processo aí, que a Prona vai falar agora, porque não é bem o assunto da aula, né, então, nós estamos passando por um processo de transição demográfica, e esse processo de transição demográfica, ele passa por cinco estágios, né, e que os países, eles vão galgando esses estágios aí, no primeiro estágio aí, onde a gente tem natalidade alta, imortalidade alta também, a gente percebe, né, que o crescimento, ele não era tão grande, se nascia muita gente, morria muita gente, o crescimento, ele não era tão grande, ele era mais lento, né, a gente tinha um número maior de crianças, mas, em compensação, essas crianças não se tornavam adultos, e, quer dizer, se tornavam adultos, mas no número menor, e quase não se tornavam idosos. Aí, quando a gente chega a um país que está na segunda fase, eu tenho ainda uma taxa de natalidade alta, eu tenho uma queda, né, na taxa de mortalidade, por conta de todas as condições que eu falei para vocês, e aí a população total, ela cresce, ela tem um rápido crescimento, né, porque dá-se muita gente, morre pouca gente, vai ter esse crescimento. Já o país que está, né, nessa terceira fase, ele começa a experimentar, porque aqui tem várias informações nesse gráfico, e você tem que ir acompanhando tudo, né, então, aqui de verdinho, é a taxa de natalidade, ou seja, o número de pessoas que nasceram, cuidar para não se atrapalhar, e aqui, essa parte vermelhinha, o número de pessoas que morreram. Então, eu percebo que aqui teve uma queda no número de pessoas que nasceram, e continuou em queda, mas uma queda mais lenta, o número de pessoas que morreram, né, mas ainda assim, eu continuo tendo um crescimento populacional, olha a linha do crescimento, olha como está subindo, mas assim, quase que pegou o foguete, de tão alto que estava, né. Aí, quando eu chego aqui, eu já vou observar, a minha taxa de natalidade, ela passa a ser baixa, a minha taxa de mortalidade, ela fica estável, e aí, o que que acontece? Ela fica baixa, porque praticamente, né, fica o mesmo patamar que estava antes. E aí, o que que acontece aqui? Essa, vamos dizer assim, né, esse, a população total, ela começa a envelhecer, porque se a população, ela não está morrendo mais, ela está o quê? Envelhecendo. E aí, ainda assim, continua o número alto de habitantes. Então, a gente está experimentando esses estágios aí. Eu ainda, aqui, na taxa de natalidade, a ideia, né, é que se chegue a uma taxa, diante de todo esse controle à natalidade que tem, os especialistas acreditam que nós vamos ter um crescimento vegetativo negativo, ou seja, né, eu vou ter um maior número de pessoas que vai morrer e um menor número de pessoas que vão nascer. Mas eu também posso ter um cenário em que vai ter um aumento da população, já que a gente já está tendo aqui a estabilização, e que vai ter, e que continue estabilizado o número de pessoas que morreram. Eu tenho dois cenários, está vendo que a linha verde, a hora ela desce, a hora ela sobe? Eu tenho dois cenários. E aqui, nesse caso, se continuar desse jeito, a gente vai ter um número baixo de pessoas que morreram, e em compensação, olha o nosso topo da pirâmide, olha, vamos observar só o topo das pirâmides aqui, que é a população mais idosa, olha como ela começa a aumentar, olha como aqui a base que é a população mais nova diminuiu, e como começa a aumentar aqui, né, o número da população mais idosa. Olha para essa situação e olha aqui, ele está colocando aqui do lado dois cenários. O cenário que diminui, que é essa que está aqui mais forte, e o cenário que aumenta que ele botou um desenhozinho depois. então a gente vai observando, o Brasil a gente está experimentando a queda na taxa de natalidade, o controle na taxa de mortalidade, então a gente está aqui, né, entre, e está aumentando no caso, o número da população, principalmente as mais idosas. Bora dizer que o Brasil ele esteja caminhando do estágio 3 para o estágio 4. Então toda vez que a gente analisa essa transição demográfica, né, a gente faz essa transição observando esses 5 estágios aí. E aí você basta só observar os dados de nascimento, de mortalidade do país que você tem, né, essa informação aí. A taxa de fecundidade, que é, ela está intimamente ligada a essa taxa de fertilidade, né, que é aquela quantidade de filhos que uma mulher pode gerar no período reprodutivo dela. E isso daí não significa dizer que se, porque ela está no período, né, de fertilidade dela que ela vai ter muitos filhos, algumas mulheres optam por não ter filho nenhum, nenhum, e alguns optam por ter apenas um filho, né. E aí, quando a gente chega aqui e observa, nós temos, né, essa taxa de fecundidade, vamos entender assim. Em 1960, em média, a mulher tinha seis filhos, né. Isso, gente, eu estou falando da população de 15 até os 49 anos, viu. Então, tinha em média de seis filhos. Em 1980, isso diminuiu, já diminuiu dois filhos, passaram a ser quatro crianças. Nos anos 2000, chegamos ao patamar de dois filhos. E em 2020, em média, de um filho e meio, ou seja, tem gente que passou a ter somente um filho, gente que não tem um filho nenhum, claro que tem mais que tem mais do que um filho, mas a média, de modo geral, é ter apenas um filho, né, um filho e meio, bora colocar assim. Dois filhos, algumas tem dois, outras não tem nenhum, mas a conta, né, deu o meio, não é que vai dividir a criança ao meio, né. Vocês são espertos, vocês sabem disso. Então, as mulheres passaram a ter apenas um filho e muitas mulheres agora não querem ter filho nenhum porque elas sabem que o custo de vida é muito alto, porque agora a gente tem que ter responsabilidade, sempre devia ter essa responsabilidade, mas até então você podia deixar a criança sem estudar que não acontecia nada, podia botar a criança para trabalhar que não acontecia nada, agora não, agora não se pode ficar dando emprego para a criança e a criança tem que estar na escola e a criança não pode ficar passando por necessidades, então tem toda uma cobrança também perante a lei, não é só a cobrança da maternidade em si, a lei também está em cima disso, com o estatuto da criança e do adolescente, então ter filhos hoje tem que ter responsabilidade, já deveria ter desde antes, mas agora nós temos uma lei falando sobre isso. Bom, a queda no número de filhos por mulheres, isso vai observar em todas as regiões, aqui olhando os dados de 2000 e olhando os dados de 2010, houveram queda em todas as regiões, mas só para vocês entenderem, a região Nordeste e a região Norte ainda continuam, as mulheres entre 15 e 49 anos ainda continuam tendo mais filhos do que o restante, e as mulheres pobres em 2000 eram em média cinco filhos, em 2010 3,56, mas as mulheres de melhor condição de renda nunca passaram dessa ideia do 1, então, gente, percebam que também a renda interfere na renda e o grau de escolaridade também interfere no que vai ter, e aí a nossa expectativa de vida mudou, a gente saiu dos 45 anos e agora estamos aos 75 anos e meio, isso em 2000, dados de 2020, e os estados, né, que tem a maior qualidade de vida, ou seja, a longevidade, que as pessoas chegam, sai da idade de criancinha e chega à idade de idosa, a gente tem esses estados aqui com a quantidade maior ainda, né, quase todos eles no sudeste e no sul do país. Bom, gente, para a revisão de hoje, o que eu quero chamar a atenção para vocês é exatamente que esse crescimento da população brasileira, ele está muito atrelado às melhores condições sanitárias e às condições das mulheres para entrarem no mercado de trabalho, a partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, ela começou a repensar essa quantidade de filhos, também o custo de vida de se criar essas crianças e tudo isso pesou na característica que a gente tem hoje, né, desse crescimento populacional. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham entendido tudo direitinho, se ficou qualquer dúvida, corre lá no canal, assiste novamente e até a nossa próxima aula. Obrigada por ter ficado com a gente até agora. Beijo no coração de todos. Tchau.